Oi, Fenelon, bom dia, boa semana. Bom dia para você, Nádia, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Olha, o Fenelon, é que ele está lá no Acorda, aí ele corre aqui, ele volta para lá. Ainda fico olhando para você e lembrando do Cidade Verde Notícias na Rádio Cidade Verde ao meio-dia. Muito obrigada pelo comercial, chefe. Bom, os governadores podem levar cerca de 70 votos para apoiar a reforma da Previdência. Essa definição vai acontecer ainda amanhã, Fenelon. Amanhã. Essa é a grande pergunta. Os governadores, apoiando a reforma da Previdência, levam o que para a reforma? Porque essa é a cobrança dentro da Câmara, principalmente do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Ele diz que é importante que os governadores não só queiram a reforma, mas que trabalhem por elas. Os governadores do Nordeste devem anunciar amanhã à noite o apoio à reforma. E aí a pergunta, quantos votos eles levam? A expectativa é que possam levar até 70 votos. Nas contas de Rodrigo Maia, para ter uma tranquilidade, para levar a matéria para a votação em plenário, seria necessário mais 60 votos. Porque aquela história, Nádia, para aprovar uma emenda constitucional, precisa de 3 quintos dos votos. Ou seja, 60% dos votos. E significa o que na Câmara? 308 votos. Mas ninguém vai para uma votação dessa dizendo, eu tenho 308 votos. Uma ausência joga tudo pelo ralo. Então, Rodrigo Maia acha que uma margem tranquila é ter a ideia de 330 votos de apoio. E que esses votos que os governadores poderiam dar, garantiria essa margem segura, somando 60 votos dos governadores, daria essa margem segura de 330 votos a favor da reforma da preguiça. Do Piauí, quem o governador Wellington Dias leva? Ou quem não leva? Quem não leva? No caso aqui, a gente tem que perguntar. Quem não leva? Não leva um voto. A gente tem no Piauí uma bancada amplamente favorável à reforma. Mesmo nomes da oposição, como no Senado, Marcelo Castro, na Câmara, Flávio Nogueiras, tem disposição de votar a favor da reforma. Flávio Nogueiras já disse, depois daquelas quatro mudanças feitas no relatório, BPC, aposentadoria rural, desconstitucionalização. E a capitalização. E a capitalização, o fundo de capitalização. Então, com essas mudanças, ele já estaria seguro de votar na reforma. Então, ficaria a dúvida. Quem o governador pode levar? A gente olha para dois nomes. Rejane Dias e Assis Carvalho. Rejane Dias, ele leva. Assis, não. Assis Carvalho já manifestou, então, o seu voto que é contrário a essa reforma. Dentro do Palácio, ninguém acredita que o governador possa mudar esse voto. O governador ainda vai tentar? Vai tentar. Mas dentro do Palácio de Karnak, aqui, é tido como um voto, vamos dizer, perdido. Vamos falar agora do PCdoB. É um outro assunto, diz mais respeito à política local. O PCdoB vai manter o vereador Enzo Samuel para tentar chegar a um número de pelo menos 44 candidatos no ano que vem nessa disputa pelas vagas da Câmara Municipal. Nós conversamos com o vereador Enzo Samuel, eu e você, na Rádio Cidade Verde, e ele deixava ainda dúvidas, mas eu conversei também com o secretário de governo, que é o líder do partido no Piauí, Osmar Júnior. E ele está muito confiante. Primeiro, que Enzo Samuel permaneça no partido. Segundo, que ele possa formar uma grande chapa com 44 nomes, ele disse assim, uns 20 com possibilidades, e outros 20, 22 ou 24, para compor e fazer o capital, vamos dizer assim, o capital eleitoral que garanta uma boa representação. O secretário Osmar Júnior sonha até com três vereadores que o PSDB possa eleger no ano que vem. Quando a gente conversa com o pessoal do próprio PSDB, se der dois, o pessoal vai comemorar muito. Bom, o PC do B, que é aliado do governo do Estado, a gente estava falando aí do secretário de governo, Osmar Júnior, que hoje é uma peça importantíssima dentro dessa estrutura da administração de Wellington Dias, provavelmente, Elivaldo, fique mesmo com o prefeito Firmino. É essa a ideia? Ou vai dentro dessa composição, onde o Firmino está do lado, o PSDB de um lado, PT de outro, tem uma posição diferente do PC do B? Bom, o ex-Samuel quer que o PC do B vá com o PSDB. Uma ideia predominante dentro do, por exemplo, da liderança do grupo que controla o partido, em especial o ex-deputado Osmar Júnior, é de que permaneça com o PT, que esteja junto dentro de um projeto comum com o PT, já nas eleições do ano que vem. Chamei de Elivaldo, foi? Foi, não tem problema, não. Força do alto, o Fenelon, desculpa. Eu passei 15 dias olhando para o Fenelon na rádio, não chamei ele de Zosmo nem uma vez. É a Lídia que chamou. Bom, vamos falar do PSDB. A gente está falando do PC do B, agora o PSDB, que é o partido do prefeito Firmino. E, apesar do prefeito Firmino ter um olhar e uma proximidade também para o Progressistas, mas ele, então, está descuidando do PSDB, não. Essa era uma reclamação que se fazia e a mídia mesmo muitas vezes tratava desse assunto, eu mesmo tratei desse assunto. E há uma informação de que Firmino Filho ficou fora da Executiva Nacional por não ter esse compromisso maior com o PSDB, um projeto claro e estadual do PSDB. Pois bem, Firmino Filho está cuidando, sim, do PSDB. E esse cuidado com o PSDB significa o fortalecimento com a atração de nomes importantes. A primeira preocupação é, primeiro, eles não contam mais com Jeová Alencar no partido, mas contam, sim, com Edson Melo e com Samuel Silveira permanecendo no partido. Mas estão atraindo dois vereadores, Joninha, que voltaria para o partido, e Caio Bucar, que entraria e ingressaria no PSDB. Além disso, eles estão indo buscar, ou estão tentando buscar, um nome importante, Rodrigo Martins. Rodrigo Martins, que poderia ser candidato a vereador pelo PSDB. Falta, Rodrigo Martins, acertar um detalhe. É a saída dele costurada, avalizada por Wilson Martins. Obrigada, Fê Nelon Rocha, que volta agora ao ar, no Acorda Piauí, até as 8h30, com o Joelson Jordani na rádio, Cidade Verde 105,3. Mais tarde, estará de volta aqui também no Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde. Muitíssimo obrigada. Ótimo dia para você, Fê Nelon. Até amanhã.